Prova 1, desgrama, categoria RX, começa com 40 pulos duplos de corda, lembrando sempre, errou, zera e troca o atleta, beleza? O pulo vai ser feito na grama. Depois vem para 21 movimentações de dumbbell, clean and jerk, chão com as duas pontas, ombro e vai para cima da cabeça, marcando a sincronia em cima. Feito isso, vai conduzir o dumbbell até a linha de 15 repetições e daí vai para 60 metros de chotohan, a dupla corre junto a esses 60 metros, terão distâncias de 15 metros, daí de volta duas vezes. Finalizou os chotohans, volta mais uma vez para 40 pulos duplos de corda, esses pulos duplos de corda, lembrando, tem que ser um broken, errou, zera e troca o atleta. Finalizou os pulos de corda, vai à frente para a linha de 15 repetições, agora são 15 dumbbell snatch, sai do chão, direto para cima da cabeça, sincronia sempre no mesmo braço e em cima da cabeça. Conduz o dumbbell para realizar 60 metros de dumbbell overhead land, chegando ao início, o primeiro atleta realiza 15 metros, finalizou, o segundo atleta também faz os primeiros 15 metros. Assim que o segundo atleta finalizar os seus primeiros 15, o primeiro atleta vai terminar os seus segundos 15 metros. Finalizou os seus 15 metros, vai entrar o segundo atleta para finalizar também a sua parte de dumbbell overhead land e vai conduzir o dumbbell até a linha de 9 repetições. Por último, 50 pulos simples para atleta 1, sem errar, errou, zera e 50 pulos simples de corda para atleta 2, errou, zera também. Foi para a linha de 9 repetições, onde um atleta realiza dumbbell snatch e o outro realiza dumbbell clean and jerk, sincronia sempre em cima da cabeça. Feito isso, vai para a última parte, onde vai fazer 10 metros de handstand walk. A qualquer momento pode ser feita a troca entre atletas, beleza? Finalizou. Passou as duas mãos em equilíbrio. Vai conduzir os dumbbells para a linha de 21 repetições e correr até o final da raia. Passou as duas mãos em equilíbrio. Passou as duas mãos em equilíbrio. Obrigado.